A coisa é o seguinte, a Royal vai fabricar, vai montar as motos aqui, né, vai ter montadora em Manaus e tudo mais, pela Dafra, né, você postou ontem, você falou. Eu fiquei pensando assim, agora vindo, ela mesmo montando, e não os concessionários montando as motos, vai ter uma certa padronização. Você acha que essa padronização na montagem da moto pode diminuir problemas futuros, como ocorriam, que cada montadora recebia, cada concessionária recebia sua moto e montava? Se é que agora vai ficar melhor padronizado, vindo de um lugar só, daquele jeito, o que você acha? Vai melhorar a qualidade das motos, tipo em Malaya, eles vão ter um padrão melhor para seguir e tudo mais, vão conseguir fazer mais testes direitinho? O que você acha disso? Vai dar uma melhorada, já que vai padronizar? Abraço. Davi, sobre a Royal, sim, eu acho que a gente vai melhorar o controle de qualidade na montagem, entenda. Uma coisa é o controle de qualidade dos materiais empregados na Royal, que é uma coisa que a gente precisa ainda ter uma evolução significativa da Royal. Eu vejo que a Royal está evoluindo, vide a Super Meteor, que eles estão colocando materiais bem mais nobres na moto, alumínio, escovado, algumas coisas bem legais. E a gente vai vendo sarrafo subindo, a Royal querendo fazer motos para o mercado global e tentando se impor no mercado global, melhorando a qualidade dos materiais empregados nas motos. E tudo isso começou com as Twins, depois com a Meteoro 350, a Classic. É porque eu não sei se você viu o vídeo que eu fiz com o Rick, que o Rick ele conhece, entende muito de Classic, porque ele teve uma, e ele mostra as diferenças, e a gente conseguiu uma Classic antiga com a Classic nova, e o Rick mostrou ponto a ponto as diferenças. E a evolução é absurda da Classic, 500 para a Classic 350. Então a Royal, ela evoluiu positivamente. E é notório que eles querem melhorar as suas motos em relação a materiais que eu estou falando. E quando a gente fala em processo de qualidade de montagem, cara, aí pode ter certeza, a gente vai ter uma melhoria absurda. Porque o que eu percebo como proprietário de Royal? Eu não estou falando como patrocinado, eu estou falando como proprietário. Eu já tive problema com a minha Interceptor, quando eu adquiri minha Interceptor, e eu fui pegar lá em Campinas, assim que eu peguei a moto, eu rodei com o meu irmão Rick, fomos para, rodamos ali na Bandeirantes e tal, a gente ia lá na, a gente ia para os Romeiros. Mas acabou, não deu, porque estava muita chuva, eu achei melhor não pegar os Romeiros para não pegar a pista muito molhada e tal. E a gente deu um rolê lá, demos um rolê de quase 400 quilômetros, ida e volta. E eu percebi que a moto estava pulando em baixa velocidade, eu sentia pular a frente da moto. E eu já tinha visto que o próprio Madeira Performance, ele já tinha mostrado no canal dele, que havia um desalinhamento do pneu, o pneu já veio com problema na moto, enfim, e aí veio aquela polêmica do pneu, da Interceptor, né? E eu já saquei que era o quê? E eu já tinha visto num canal indiano que isso era o pneu. Era o pneu. Eu vim num canal indiano. O próprio indiano, ele fez vários testes, alinhou, trocou o fluido da suspensão dianteira, fez um monte de coisa. E esse vídeo eu até apresentei aqui numa live, deixei link e tal. E esse indiano, ele fez vários testes e ele aferiu e comprovou que quando ele trocou o pneu da Interceptor dele, acabou o problema de chimar, né? De chimar a moto. E no caso da minha, a minha ficava pulando. O que que foi constatado? E aí foi uma coisa, foi o Madeira que foi o primeiro a trazer esse problema aqui no Brasil, mas eu acho que na época ele não percebeu qual foi o real problema, né? Ele apresentou questões técnicas e tal, e eu não tô nem fazendo demérito, tá? Graças ao Madeira que a gente descobriu isso. Mas eu descobri, junto com outros, o próprio indiano lá no... Mas o indiano, ele não sabia desse ponto que eu vou falar pra vocês. Eu descobri que as motos da Royal, quando elas vêm de navio pra cá, elas vêm travadas num berço, né? Numa caixa e num berço metálico. E eu fiz um vídeo mostrando uma ativação das motos da Royal, lá em Campinas. Quando eu vi, a moto vem catracada. Catracada, né? Sei lá, enfim, ela vem travada nesse berço metálico. E o pneu, ele não vem na calibragem correta. Eles botam o pneu numa calibragem menor. O que que acontece? A moto fica lá no navio meses, lá com a catraca presa, travada, porque ela vem montada, ela vem toda montada pro Brasil, tá? Até antes dessa fabricação aqui, dessa montagem aqui no Brasil, tá? Então, ela vinha toda montada. Só vinha sem retrovisor, vinha sem algumas coisinhas básicas. Então, eu mostrei isso no vídeo. Como é ativado a moto da Royal. Tá aqui no canal. E eu percebi que o pneu ficava o quê? Moldado, igual a carro. Quando você para um carro, por muitos anos ou por muitos meses, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, elas pegam o quê? Colocam o carro suspenso. Por que que elas fazem isso? Pra não deixar o pneu quadrado. Pro pneu não ficar quadrado. O pneu molda. O carro com o peso do carro, você fica com o pneu quadrado. Você perde o pneu. Então, o que que eles fazem? Eles colocam aqueles... Aquelas... Aqueles suspensórios, né? Embaixo do carro, suspende o carro, pega o macaco lá, suspende. E o carro fica... Fica flutuando, né? Fica preso lá, só pelos pezinhos lá. E o pneu não pega... Não fica quadrado. É a mesma coisa que acontece com as motos da Royal, que vem de navio pra cá, pro Brasil. E aí se perderam vários pneus. Vários pneus de todas as motos, praticamente, vinham, mas principalmente das tuins, ficavam quadrados. A minha não teve... Foi a mesma coisa. Então, Campinas... Eu falei logo. Ó, quando eu voltei dos 400 quilômetros, eu mostrei logo pra equipe e fiz... Ó, pessoal, tá quadrado aí o pneu. Pode olhar. Aí os caras botaram no cavalete, quando giraram, o pneu tava assim, ó. E quadradão. Ficou empenado o pneu. Empenou. Por quê? Porque a moto vem toda travada. E o pessoal da Índia bota uma calibragem errada. Então, na hora, os caras... Poxa, quer trocar o pneu? Eu disse, não. Eu já vou viajar daqui a dois, três dias e não vou fazer isso. Deixa eu rodar com o pneu. Na volta, eu... Isso não vai atrapalhar a minha ciclística. Não vai, porque eu não vou ter tempo pra dar esse trabalho a vocês. E nem vocês vão ter tempo pra isso. Tá tudo certo. Eu viajo. Na volta, vocês trocam. Foi feito isso. Viajei com o pneu lá, chimando. Mas só em baixa velocidade eu percebia. Tá tudo certo. E na volta, eles trocaram o pneu. Pronto, acabou. Não chima mais a minha moto. E por que eu tô falando disso? Porque vai... Muita coisa vai acabar... Quando você vem com uma moto que vem desmontada e que vai ser montada aqui no Brasil. Então, não vai ter esse negócio do pneu. Porque a partir do momento que ela vai ser montada aqui no Brasil, provavelmente será uma fábrica de pneu que vai fornecer os pneus. Então, não vai ter mais isso. Então, vai ser fornecido o pneu aqui no Brasil. Essa moto não vai estar lá com o pneu quadrado. Outra coisa que vai minimizar... E aí, é uma dedução minha, tá? Aquela lambuzada toda de graxa que vem em todas as partes elétricas da Royal. Das motos da Royal. E que foi um problema constante nas primeiras motos que vinham pra cá. Por quê? Porque as motos ficam dentro do navio. Em alto mar lá. Alta salinidade. Então, eles colocam uma graxa. Uma... Uma bela quantidade de graxa em todas as partes elétricas. Pra evitar oxidação. As motos estão lá paradas na caixa. Dentro de um navio. E aí, eles tacam graxa. Quando chega aqui no Brasil, os mecânicos têm um trabalho de tirar... Vai lá bater no limpo a contato. Pra tirar a graxa da caixa de fusível, galera. É um absurdo a quantidade de graxa que esses caras botavam. E aí, o que que acontece? As primeiras Himalayan, até a minha 2020, vinham com tanta graxa que com a temperatura mudava a propriedade da graxa. E a graxa começava a interferir na condução de energia de fusíveis, por exemplo. Aí, a moto parava. A minha dava aquelas panes por isso. Porque ainda tinha resíduo. Aí, o pessoal de Campinas me mandou um fusível novo. Mas, quando eu olhei, ainda tinha um pouquinho de graxa. Porque derreteu. O restinho de graxa que ainda ficava escondidinho lá, derreteu. E ficava lá num pontinho. Então, eu bati um pouquinho só de limpo a contato. Acabou o problema. Nunca mais tive. Viajei, fiz a zorra toda. Tive mais problema. Então, esse problema vai acabar também, em tese. E outros problemas de montagem que a gente recebia da moto de lá da Índia. Que os caras, eles montam igual a cara deles. Montam mal. O controle de qualidade de montagem na Índia é, ó... Uma bosta. Então, aqui a gente vai ter um processo muito de melhor qualidade. Porque a Dafra tem competência pra isso. E a gente não vai ter esse negócio da moto ficar lá, dentro da caixa, meses dentro de um navio. Acabou isso, galera. Vai acabar isso, na realidade, com todos os modelos. A partir do momento que elas vão vir desmontadas e montadas aqui no Brasil, com o controle de qualidade brasileiro. Beleza? Então, esse é um passo muito bom, muito importante, que vai melhorar a montagem, o controle de qualidade na montagem das motos. Mas entenda, uma coisa é o controle de qualidade de montagem, outra coisa é a qualidade construtiva das motos. A Royal precisa evoluir ainda em muitos aspectos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto